Ah, esse é o FM News, que todo mundo adora. Por quê? Porque tem muitas novidades, inclusive, além de lançamentos, tem também novidades sobre Sandy Júnior e a turnê 2019. Ai, vai ser incrível. O FM News começou! Sofia Reyes lançou no último dia 14 o clipe de Hip, com participação especial das divas Rita Ora e Anitta. Tá bem floral, sedutor e cheio de coreografias esse clipe. Olha, destaca também o figurino, tá? Tá bem luxuoso. Depois de lançar No Drug Like Me, Carly Jetson liberou outra novidade, o clipe de Know That I Found You, que lançou no dia 14 de março. E o clipe é muito amor. Se você gosta de gato, você vai achar bem fofo. A Carly procura seu gato no clipe ali, fica procurando, quando encontra, encontra também o amor de sua vida. Pura fofurice esse clipe. Vale a pena você conferir. E o retorno é em edição de Júnior, confirmadíssimo. Bom, serão no mínimo 10 apresentações de junho a setembro deste ano. A dupla passará por 10 capitais e o que você tem a fazer? Bom, fica atento às novidades, porque os ingressos, sim, já acabaram, mas vai que saem datas novas. Vai que saem ingressos novos, não é verdade? É verdade. Então acesse o site da Jovem Pan, jovempanfm.com.br, pra você ficar por dentro de tudo. E aí, gostou? Então acesse o site da Jovem Pan, que é o site mais completo sobre música, pra você ficar por dentro de tudo que rola no mundo da música. E claro, não sai sem antes dar aquele like nesse vídeo, seguir o canal da Jovem Pan FM no YouTube e ativar o sininho pra receber as notificações, porque tem vídeo novo todos os dias. Até mais. Tchau.